Porque eu tenho certeza que ele vai falar com Jesus Tenho tantas coisas pra dizer Eu tenho tantos versos pra escrever Tenho uma canção de amor pra cantar Pra assistir Eu tenho tantas notas pra trocar Um poema pra te declarar Mas o amor de Deus Hoje a noite foi brilhar O tempo tentou me levar E a noite já me tremei A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Eu como marco a canção E sufocar na coração Que eu sou pra ti E a noite já me tremei Eu só queria ver o lugar As minhas mãos em te alunar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar E a noite já me tremei E a noite já me tremei As minhas mãos em te alunar Deixar a lágrima rolar E a noite já me tremei 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 Abenço e melhorar a tua prova E teus olhos na fé, eu peguei o Deus nos formando Eu vou passar pela outra vez Mas sei que eu vou conseguir Sem a presença de Deus Eu vou passar pela outra vez Mas vou estar me guardando em Deus E quando Ele me abraça Eu quero acordar e eu peguei o Deus Eu quero ter um pouco outra vez Mas tu estás Eu quero que você tenha algum pulmão que está com o seu lado Aí nessa hora Eu vou ser a oportunidade, mas que esse eu me sinto nessa noite Estão me perguntando se estou bem E como lá das coisas por aqui Sinceramente o Pai me fez com o meu bem A realidade está tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Porque o teu coração que está com o teu banque Senceramente o Senhor que está com o seu lado Eu sou o Senhor que está com o seu lado E eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, 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 eu venho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.